Ô Jonathan, essa não é uma música que eu tô usando não, cara. Dá exclamação PC aí que vai aparecer. Guizinho, eu já nem te respondo, velho. Porque... Você fala... Ei, ei, não dá, cara. Não vale nem a pena te responder, velho. Cara, tem nenhum dúvida. Pronto, galerinha. Já arrumei a exclamação mouse. Agora tá certo aí. Testa aí a exclamação mouse aí no chat que vai aparecer certo agora. Cara, ele pediu falando que passou varando aquizinho. Quem que cê porra aqui? Vem. Que que é essa porra desse James? Cara, olha o cara. Ah, cara. Meu Deus do céu, velho. Se eu tiver falando, tá saindo tua voz não, viu? E ganhamos. Porraça! Vem. Caralho da cara. Faz o relógio do Rafaão, mano. Eu quando acabo, eu comei a bagaçada. Eu sabia que eu comeu aqui a água, cara. Eu comeu a água aqui, velho. Tem água aqui, velho. O time não vem, não, filho. Vem cá, passar. Só os malucos tem o dano de fazer isso, né, velho? Corre a porta, porta, porta. Já falei pra você dar a relogada do Rafaão. Você não quer, porra? Não gosto de relogar, velho. Eu quero saber como esse James tá matando o viado. Olha como é que esse cara joga. Vai matar. Só foi eu ir pra cima. Aí, matou o cara. Porra, mano. Tão trolando, cara. O cara roxa meio de pistola na mão, ninguém mata o cara, tio. Parando, agora é um roxado, velho. Tá viu? Aham, não. Caralho, então, pacete. Reloga logo, filha da puta. Fumaça nele. Vou relogar os caras rendem. Reloga, porra. Relaxa, porque na próxima roda eu mato cinco. Vai, vai matar cinco. Ganela, ganela, ganela. Desgraçado. Trem, 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 trem. Do ferro do trem. Agora eu não escudo o futuro. Ah, vou smocar a porta aqui, cara. Smokei a porta. Aí, não entra, cara. Filha da puta, mané. Que isso, cara? Que isso, costa, cara? Ô. Só fica água, cara. Mesma jogada de novo, cara. As quatro é sua. Ficou dez mão com a porta aqui, velho. Entrou um. Relaxa, não tá sem quatro, não. Ele vai comer a casa agora. Comeu a casa. Dois bombas. Rafa, é o Rafa, né? Tá matando o 15, ele. Paralho, cara, merda, acabou. Dois oca. Meu Deus do céu, cara. Tá passando. Esse cara morreu. Esse cara morreu tudo. Piscina. Cara, na moral, viado, por que você não reloga quando eu peço, Guizinho? Que inferno. É só relogar, cara. Eu juro pra você, cara. Era só você relogar que você ia matar. Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Bora, bora, bora. Vou matar a 20 agora, hein? Vai, Guizinho, vai. Caralho, cara. Fica foda. Bora. Bora, 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 bora. B. Caralho, o time tá vendo que eu tô aí e vem todo mundo lá, velho. Que que o problema, mano? É bem, velho. É bem, velho. Morri aqui, já. Faz o nome, só. Vai avançando, cara. Olha o Costa dele, hein? O cara tava atrasado, hein? Ó, tem um monte de ponte deles. Dois meios, velho. Três meios, eu acho. Quem sabe, mano? O cara, ó. Dois meios, velho. Missão sucesso. Dois meios, velho. Dois meios. Vou pegar. A gente vai, Guizinho. Vai, Guizinho. Eles vão bater no meio aí, sei lá eu. Não, não, não. Não, não. Não, não. É, 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 é. Tem uma, tem uma, tem uma. Tem um A, tem um em cima do A. Tem um B. Tem um 0, velho. Pera, entrou B aqui, velho. Tô morto, velho. Tem um 0, velho. Corre todo mundo do B. Fire no hall. Uhul, ganhamos. Fumaça, velho. É. Ele já sabe que ele já, que atacaram tudo. Base aí, Dingle, puxando a base. Aí, ponte, 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 buraco já, buraco. Salve, Gustavo. Tem um caso. Caralho, que saco, caralho. Eu não morro essa porra. Granada, eu escolho você. Follow me. Follow me, follow me, follow me. A bomba está na B. Point, point, point. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.